Então, eu comecei a gravar o vídeo agora, e começou a chover muito, e eu não sei se dá pra ouvir barulho, espero que isso não mude depois, depois, na hora a gente está ouvindo, e assim, eu vim fazer um vídeo, porque eu não tinha nada pra fazer a tarde, e ela mesmo estava meio turbando, pra fazer o vídeo, pra ir dançando, mas, não, eu não vou dançar, porque dançar é uma coisa que eu não faço bem, enfim, eu vou falar um pouco de Facebook, o Facebook é uma coisa muito vicente, que muitas pessoas por aí, estão conectadas o tempo todo, uma pessoa do Japão, por exemplo, pode falar comigo pelo Facebook, tá bom, isso eu vim a casa agora, Você tem muitas pessoas no Facebook, pessoas que você nem conhece, que você só adiciona porque ela é bonita, eu sou assim, às vezes eu adiciono pessoas, porque elas serem bonitas, mas na hora que vai conversar, ela não tem assunto nenhum, E é uma chatice, só que eu não escuro, porque ela é bonita, muitas pessoas, conversam, com, não sei se, com pessoas que nem conhecem, tipo, já fala que ama, amor, o que é o amor? Acho que ninguém, porque não passa uma semana, porque não passa uma semana, e a pessoa já está amando a outra pessoa, ainda mais o que eu escrevo aqui, conversa, quando eu escrevo, ninguém já fala, eu te amo, 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 não sei se não acontece comigo, não sei se não é muito a mim, Eu te amo, tá bom, eu te amo, mas, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, come e se não se não, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo,파, porque eu te amo, e também, Só que você não precisa ficar com a hashtag partiu pra tal lugar. Ou eu posto uma foto no Instagram depois, dizendo minha melhor amiga, linda, meu cachorro lindo. Tá, rendeu? Eu achei isso meio... meio... meio imitante também. Porque toda hora, quando você vai olhar no seu Facebook, tem uma pessoa que posta uma foto no Instagram, usando a hashtag, toda hora a hashtag. Que da hora, cara, isso. Enfim, voltando ao Facebook. Muitas pessoas usam o Facebook pra trabalho. Mas muitas pessoas ficam o dia inteiro no Facebook, te enchendo o sapo. Aí vai lá e te curta. Odeio fazendo o YouTube. Na verdade, eu acho legal. Só que toda hora, tipo, nos dá dois minutos e a pessoa já escuta dois minutos. Isso é muito importante. Sério mesmo. E... O que mais? As pessoas, elas... Postam coisas indiretas. Postam indiretas no Facebook. No Facebook. E a pessoa... Vai lá e curte. Tá, aconteceu comigo semana passada. Eu postei uma coisa e uma pessoa fala... Foi, 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 foi. Olha isso. Por favor. E disse, foi, foi. Enfim, eu acho que muitas pessoas vivem no Facebook pra fechar. Porque tá tirando mil fotos de você. E postando o Facebook pras pessoas partirem no computador. Nunca comentam meus fotos. Por que que as pessoas não comentam minhas fotos? Eu fico muito indignada e muito relocada por isso. Eu só falo sem sentido nenhum na vida. Posto uma foto e tem até pessoas que falam lenda. Coisa pouca. Não sei quem não comenta minhas fotos. Eu tô começando a ter problemas. Eu tenho sete problemas de cabeça por isso. Enfim... Ahn... Voltando ao amor, de novo. Eu acho que as pessoas, elas... Se precipitam demais em dizer que não amam as outras. Caralho. E pra amar de verdade, você tem que ser... Você tem que ser mais gostoso. Sabe? E amar, quando a pessoa decidir que ama mesmo, Você tem que ficar realmente íntima com a pessoa. Dizer que ama ela e... É a pessoa que tá gritada. Enfim... Olha o que eu achei. E adoro. E continue a nadar. Continue a nadar. É... Ela é muito foda com ela. Eu queria ser ela. Pois ela não tem muita memória. Então ela não... Não lembra das coisas depois. Tem muitas coisas que eu tenho... Que eu tô obrigada a lembrar depois. Mas... Eu não quero. Sabe? É uma coisa que eu não... Não precisaria lembrar. Mas eu lembro porque... Porque eu tenho a mamãe agora. Já essa daqui... Não tem. É nada. É tão boa assim. E eu esqueci a mãe dela. Enfim. Eu poderia mostrar uma cabeçada de coisas que eu tenho aqui. Porque eu tenho muitas coisas. Tipo... A menina super poderosa. Ela é muito da hora mesmo. Quando eu era pequena... Eu era lindinha. Porque eu era a mais curta. E continuo sempre foda. Só que... Não é lindinha. E eu tenho aqui... Um cachorro muito orgulhoso. Que faz isso de um público. Sim. Eu gosto de cachorros corpos. Enfim. Eu não tenho nada pra fazer. Eu estou muito pediando os adolescentes. Ou qualquer pessoa que tiver que me receber. E... É isso. Tchauzinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau.